A eleição agora, entendo direta, seria um casuísmo, é mudar a regra do jogo em andamento, inventar uma PEC aqui agora para aprovar a eleição indireta, lógico que grupos vão ser beneficiados com isso aí. Por exemplo, a reforma da Previdência, ninguém votou ainda, agora, o lado que era situação e passou a ser oposição, queria a reforma da Previdência, como, temos vídeo, vocês sabem disso, queria a reforma trabalhista, quando eles mudam para a oposição para ser contra, para ganhar simpatia, exatamente das pessoas menos carecidas, que infelizmente é uma grande parte do eleitorado do Brasil. A Dilma falou em terceirização, a CUT, o PT, o PCdoB, ninguém falou nada. Quando o Temer propõe, aí é o fim, acabar com o direito trabalhista, 13º, férias, em que pese isso aí está garantido em cláusula pétrea na Constituição, ou seja, é imutável. Então, aqui não tem nenhum bobinho, não tem nenhum ingênuo, não. Querem mudar a regra do jogo no meio do jogo, porque querem colocar o Lula presidente de novo, com a urna da Smartmatic, para ele se livrar da Lava Jato e começar o trabalho dele, muito democrático, demitindo e processando os jornalistas que falam mal dele. Então, essa é a democracia da esquerda, que idolatram governos como o de Fidal Castro e não falam nada também com relação à Coreia do Norte. Eu queria dizer e me contrapor aquilo que disse aqui os parlamentares Bolsonaro. Eles disseram que a esquerda muda o seu discurso, que antes era contra ou era a favor da flexibilização da CLT e da reforma da Previdência. A minha posição e a posição do pessoal sempre foi contra a reforma da Previdência e sempre foi contra que a CLT fosse jogada na lata do lixo. Diferente deles, que numa sexta-feira o deputado Bolsonaro foi para a sua rede social e disse que os investimentos em saúde e educação serem congelados através de PEC era um absurdo. E aí, na terça-feira, ele foi e votou favoravelmente. Eu sei que às vezes a verdade dói, mas a verdade também tem que ser dita e eu não posso deixar de dizê-la. Foi ele que saiu aqui agora que votou a favor da flexibilização da legislação trabalhista. Não fui eu. Então, se alguém tem contradição, é ele. E essa contradição tem que ser explicitada com respeito, com tranquilidade, mas com firmeza. Ele pode sair, que eu vou continuar aqui e vou continuar debatendo. Obrigada, deputado Glauber. Gostaria de passar agora para o deputado Lula.